O Cabroxinha O Cabroxinha O Cabroxinha O Cabroxinha No fim da noite, quando a louca tem o ar e um abajinho Pra gente fazer lamor Ô cabroxinha, venha ver quem chegou Chegou no pico do sapato, seu mulato Bota um vestido justo, aquele cor do lilás Que tem o corte do lado e um decote atrás Tem sorte na loteca, uma merreca pintou Repara só na beca que o teu medo comprou Vou te levar pra jantar com a broxinha dessa vez Um restaurante francês, massivo plé ou messier garçon Levo um meni que eu não entendo, nem o faz Eu vou pedir esse dom perrinhon Um escargo e um filé com tu faz Depois daquela sobremesa que flamba A gente volta pro samba, a gente encerra o glamour No fim da noite, cangalou bem o ar e um abajinho Pra gente fazer lamor Massivo plé ou messier garçon Levo um meni que eu não entendo, nem o faz Eu vou pedir esse dom perrinhon Um escargo e um meni que eu não entendo, nem o faz Um escargo e um filé com um tru faz Depois daquela sobremesa que flamba A gente volta pro samba, a gente encerra o glamour No fim da noite, cangalou bem o ar e um abajinho Pra gente fazer lamor Pra gente fazer lamor No fim da noite, cangalou bem o ar e um abajinho Pra gente fazer lamor No fim da noite, cangalou bem o ar e um abajinho No fim da noite, cangalou bem o ar e um abajinho Pra gente fazer lamor uk